Essa casa é muito assustadora. É, também acho. Talvez devemos ir para outra casa. Eu achei legal, pessoal. Não tenho medo. Lembrem-se, pessoal. É tudo apenas fingimento. Ok. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem um fantasma. Com um bu aqui e um bu ali. Lá um bu. Lá um bu. Pra todo lugar um bu-bu. O velho McJow tem uma casa assombrada. O velho McJow tem uma casa assombrada. E nessa casa tem uma bruxa. Uh, uh, uh. Com um rir aqui e um rir ali. Lá um rir. Lá um rir. Pra todo lugar um rir-ri. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. E nessa casa tem uma múmia. Uh, uh, uh. Com um rir aqui e um rir ali. Lá um rir. Lá um rir. Pra todo lugar um rir-ri. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um esqueleto. Uh, uh, uh. Com um chocalho aqui e um chocalho ali. Chocalho lá. Chocalho cá. Chocalho pra todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um zumbi. Uh, uh, uh. Com um pisão aqui e um pisão ali. Lá um pisão. Lá um pisão. Um pisão pra todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. E nessa casa tem um bisomem. Uh, uh, uh. Com um uivo aqui e um uivo ali. Um uivo lá. Um uivo cá. Um uivo em todo lugar. O velho McJow tem uma casa assombrada. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. 31 de outubro é um dia especial. Todos se vestem de uma forma nada convencional. Uh, 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 uh. Somos uma família. Nós somos os Super Supremes. Queremos lhe desejar um Halloween assustador. Eu não tenho medo de você. Se você acha que você é assustador, Espere até conhecer a minha família. Huck é uma vampira. Ela está toda de preto. E quando a lua está cheia, Ela se transforma em um morcego. Com sua risada assustadora. E suas presas de vampiro. É minha coisa favorita. Ser um vampiro assustador. Não é um zumbi. Ele anda e tropeça. Se atrapalha com as mãos. E ele resmunga quando fala. Suas roupas são bagunçadas. Como você pode ver. É minha coisa favorita. Ser um zumbi assustador. Gigi é uma bruxa. E o seu cabelo é verde. Ela monta em sua vassoura. E ela voa pelos lugares. Ela ri assim. Hi, 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 hi. Ser uma bruxa assustadora. É minha coisa favorita. Somos uma família. Nós somos os Super Supremes. Queremos lhe desejar um Halloween assustador. Mamãe é uma múmia. Se você ainda não sabe. Ela está toda enrolada. Da cabeça aos pés. Anda toda dura. E não dobra os joelhos. Ser uma múmia assustadora. É minha coisa preferida. Papai é um monstro. Ele tem grandes pés. Ele pisa forte no chão. Mas tem um grande coração. Ele nos leva pra passear. Na noite de Halloween. Ser um monstro assustador. É minha coisa favorita. Somos uma família. Nós somos os Super Supremes. Queremos lhe desejar um Halloween assustador. Somos uma família. Nós somos os Super Supremes. Queremos lhe desejar um Halloween assustador. Ei, Jen. Você viu as crianças? Não. Mas já é hora de ir ao médico e não consigo encontrá-las. Noé, Gigi, Ugi, Buggy. Hora de ir. Mãe, pai. Podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso. É. O que o médico vai fazer? Deixe-me explicar. Primeiro ela mede sua temperatura, verifica sua altura e peso. Vai olhar sua garganta, diga-a-a e medir sua pulsação. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. Mesmo quando estou bem, devo ir ao médico, devo ir ao médico. É hora da consulta. Depois ela vai ouvir seu coração, checar seus olhos e ouvido. Vai dar um tapinha no seu joelho. Não precisa se assustar. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. Mesmo quando estou bem. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. É hora da consulta. Que ela vai bater no meu joelho. Pra ver se você chuta a perna. Que eu vou chutar a minha perna. Pra testar seus reflexos. Se sua perna se mexer sozinha, seus nervos estão saudáveis. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. Não temos medo, mas vamos em paz. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. É hora da consulta. Devo ir ao médico, devo ir ao médico. É hora da consulta. Mamãe, eu posso ir pra casa da Sara depois da aula hoje. Prometo que eu volto pra casa na hora do jantar. Mamãe, o que me diz? Queria dizer sim. Mas com seu quarto assim. Por favor. Não. Arrume seu quarto antes de pedir. Tá bom, mãe. Entendi. Mamãe, podemos brincar lá no playground. O dia está tão bonito hoje. Vamos no balanço e brincar na caixa de areia. Mamãe, o que diz? Não podem ir sozinhos, não. Por favor, mamãe. Não. Eu vou levar vocês no playground pra garantir que estão seguros. Eba! Obrigada, mamãe. Mamãe, eu quero um sorvete. Posso comprar esse jogo. Mamãe, quero um cachorrinho. Posso dormir tarde. Mamãe, podemos ir na festa de aniversário. Essa noite, às seis. Limpamos nossos quartos e fizemos a tarefa. Então, mamãe, tudo bem? Sim! Eba! Obrigada, mãe!